Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Agora eu vou fazer um bolo de chocolate e vou filmar para vocês o que eu estou fazendo. Se gostar dos meus vídeos, se inscreva no canal, com a Adriane Maria de Oliveira, dê o like, compartilhe com seus amigos e comentem. Que Deus abençoe todos que assistiram meus vídeos, que Deus abençoe todos meus amigos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.